Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre autoconfiança no ambiente de trabalho, no ambiente de liderança, onde você requer autoconfiança, mas como é que essa autoconfiança tem que aparecer, como ela tem que ser operada pra ela ser eficiente e pra ela fazer bem pra você e pras outras pessoas. De novo naquela nossa série de assuntos pra trabalhar revolução de si no ambiente corporativo, no ambiente organizacional, a gente tem pautado as nossas ideias por várias revistas que falam sobre comportamento, tendências no ambiente corporativo e como esses assuntos se relacionam com a nossa realidade objetiva. E aí uma pesquisa recente disse que a autoconfiança falada é absolutamente ineficiente, mas a autoconfiança demonstrada em líderes é altamente eficiente e encorajadora nos ambientes. Quer dizer, como assim? Que o cara que fala muito de autoconfiança, que o cara que é muito verborrágico, que o cara é muito Yes, vamos nessa! E fica falando, 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 eles estimulam as pessoas. A verdade é que essas pessoas são um pé no saco e não precisava de revista ou de publicação nenhuma pra gente saber disso, né? É. Só que aquelas pessoas que eram extremamente autoconfiantes, quase narcisistas, mas que não falavam sobre isso, elas simplesmente agiam com atitudes de autoconfiança, elas motivavam o time todo. E isso nos leva a uma reflexão muito antiga e muito sábia, que tá lá no Tao Te Ching, que tá nas Upanishads, que diz assim, aquele que sabe não fala, aquele que fala não sabe. Ou ao contrário, que é mais bonito, aquele que fala, este não sabe. Aquele que não fala, este sim o sabe. Quer dizer, falar nas tradições todas é criar um imprint que extravasa, uma extensão de você que esvazia a tua energia, é ecoar você no mundo. Cada vez que você fala demais, você expressa algo de você e você tira esse reservatório invisível de energia e dissipa essa força. Eu sei que ficou meio metafísico, mas de uma forma prática, cada vez que você tem que falar demais sobre uma coisa, talvez tenha algo de autoafirmação nessa tua verborragia e uma falta de confiança naquilo que você tá dizendo. As minhas tentativas de me aproximar com esse pessoal da palestra motivacional, da autoajuda, me deixaram bastante entojado, porque no mais das vezes eu via gente falando de coisas que eles não viviam. Gente ensinando felicidade, mas que por detrás do palco tinha que tomar antidepressivo a rodo. Gente que falava de autocontrole, mas que com seus colaboradores, eu via isso, fazia escândalos. Gente que falava de acreditar no futuro, mas cada vez que um contrato era negado, a pessoa descompassava. Então assim, a atitude de autoconfiança que te ajuda e transforma o teu ambiente, que torna você um líder capaz, é aquela que é realizada na ação, e não na fala. Primeiro, tem que haver uma coerência entre palavra, pensamento e ato. A palavra é o intermediador entre seu pensamento e sua atitude, mas aquilo que mais causa boa impressão nas pessoas e que mais condiciona as pessoas a agirem, é a ação. Em outras palavras, Mahatma Gandhi, por exemplo, um grande líder, se a gente quiser ter como um exemplo de liderança, quando disse para as pessoas, olha, lá na África do Sul, antes dele ser o Mahatma, quando ele ainda estava fazendo os atos, experimentando a desobediência civil, conforme ele leu no Henry David Thoreau, ele disse para as pessoas, nós não vamos aceitar entregar nossos passaportes para as autoridades inglesas, e mesmo que eles nos batam, nós vamos tacar fogo nos passaportes. Sabe como ele fez isso? O primeiro passaporte que ele pegou para tacar fogo foi o dele. Tem uma cena muito emblemática do filme do Gandhi, que eu não vou colocar aqui, porque senão o YouTube vai dar strike no vídeo, mas procura lá o filme do Gandhi, essa cena é bem emblemática, e tem lá na autobiografia dele, ele contando sobre isso, ele foi o primeiro a levar lá o passaporte, e apanhou. Isso inspirou as outras pessoas a seguirem-no, isso inspirou as pessoas a se organizarem, isso inspirou as pessoas a continuarem. Um grande líder, ele faz, ele não fala. É claro que falar para orientar é uma coisa, mas falar só simplesmente para dizer para as pessoas faça, 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 não muda nada. Em outras palavras, cara, até assistir esse vídeo só por assistir, não vai acontecer nada. Tenta assimilar o que está sendo dito aqui e fazer alguma coisa diferente. No meu próprio trabalho, eu tento ficar me revisitando o tempo todo para saber onde é que eu posso começar a fazer diferente para que as pessoas que estão à minha volta também o façam. E isso não precisa ser vertical. Por favor, né? Com esses mitos todos que existem sobre essas ideias de lideranças, que a gente vai trabalhar bastante porque existe muita demência nessa discussão sobre liderança, liderança saudável, ela tem que ser horizontal. Eu não posso ser o bravo líder intocável lá de cima comandando meus comandados. Eu tenho que estar junto, fazendo, demonstrando. E nesse sentido, uma atitude positiva, uma atitude otimista, uma atitude energizada, de fato, ajuda as pessoas. Falar só não faz nada. Então, fale menos, faça mais, observe, silencie. Para conseguir observar esse espaço de silêncio que te permite criar a ação, aprende a meditar, aprende a fazer um estado de introvisão. A gente ensina isso nos nossos programas, nos programas da Revolução de Si. Um deles, feito para as empresas, é o Não Pira Respira. Se você quiser saber mais a respeito, entre em contato com a nossa equipe. Até o nosso próximo encontro. E, se ainda der tempo, eu acho que ainda dá até esse vídeo sair. Dia 18 de outubro, uma sexta-feira, às 18h30, vai aparecer tudo aqui no card, lá na Alameda Lorena, na Livraria da Vila, nós vamos fazer o lançamento do nosso novo livro, A Revolução de Si, Desperte Já. Se você já quiser adquirir, ele já está disponível à venda na Amazon, então, vai lá. O livro digital ainda não, mas o livro físico está disponível. Compra lá, que a gente envia para vocês. Tem muita dica sobre descompressão mental, autoapaziguamento, meditação, harmonização, administração do estresse. Dá uma olhada lá, você vai gostar. O livro ficou muito legal e é um caminho seguro. Não é autoajuda, é autoconsciência, é outra coisa. Não é amaciar os nossos egos e vícios. É, na verdade, um choque para a gente realmente operar essa transformação. Acho que você vai gostar. Dá uma olhada lá. E se quiser saber sobre a nossa viagem cultural e peregrinatória para a Índia em 2020, também entre em contato com a nossa equipe. Até o nosso próximo vídeo. Faça, fale menos e até mais. Gostou desse vídeo? Então, por favor, não se esqueça de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, dar o joinha ali embaixo e divulgar esse vídeo para os teus amigos nas suas redes sociais. Ajuda muito o nosso trabalho. A revolução de si tem a ver com interação, tem a ver com contato, tem a ver com a gente espalhar aquilo que faz bem. Então, nosso próximo encontro. Namastê!